Conheça agora os três campeões do vestibular Unifap 2012. Eu passei em terceiro lugar geral e de medicina. O segredo? Muita organização e dedicação. Eu passei em segundo lugar geral e de medicina. E pra isso, prestei de muita renúncia e disciplina. Eu passei em primeiro lugar geral e de medicina. Pra isso, prestei de muita atitude e determinação. Além das qualidades típicas dos campeões, esses jovens têm algo em comum. Nós somos Pódio! Pódio. Os melhores estão aqui.